Fala aí galera do grupo aí da Flashbeat, vamos lá rapidinho aqui Vou fazer esse vídeo aqui, não tem nem sei lá, um décimo do que eu já peguei aqui Mas eu separei algumas coisas aqui Esse aqui até o Júlio aí conhece, Lady Soul Esse disco é uma M-Bass, é bem diferente E muita gente aqui fora procura esse disco E mais uma vez aqui na Flórida eu achei mais duas cópias Sendo que essas duas cópias estão lacradas Posso até mostrar o preço que o cara botou aqui E pode ver aqui, 11,19, ou seja, novembro de 2019 Porque esse depósito onde eu vou o cara vai e fica pra lá e pra cá Depois ele coloca os preços Então esse disco aqui custou, vamos montar aí, 20 dólares Depois ele abaixou 10% do valor total da minha compra Porque eu sempre, eu pago em cash, então ele diminui 10% Tem mais uma choradinha Então vamos supor, sei lá, esse disco custou 18 dólares Tá? 17 dólares, sei lá Tá bom? É um disco raro, um disco difícil É... pena que eu não tô com o meu toca-disco aqui Se eu não mostrava pra vocês Aliás, esses dois aqui estão lacrados Tá? Então tem um Lady Soul Tem mais esse aqui Tá? Ó, mesmo preço Esse aqui apesar de ser um disco comum The Party Has Be Gun, o azul É... pra quem tá acostumado a viajar Né? É... esse disco azul aqui Caramba, minha filha tá chamando aqui Pera aí, filha Tô indo, tô indo É... por isso que eu tenho que fazer o vídeo rápido Tá vendo? É... apesar dele ser um disco aparentemente normal Mas pra quem, como eu tava falando Quem tá acostumado a viajar E... e quando acha esse disco Esse disco sempre, não sei porquê Sempre quando eu acho esse disco aqui É... principalmente na Florida Ele sempre tá muito ralado Muito ralado Muito, muito É... só que esse aqui, gente Tá muito novo, cara Muito novo E... por isso até não sei Que o cara botou aí 13 dólares Mas enfim É... o que eu sempre digo É o seguinte Eu vejo pela lei da compensação, né? Tem discos que os caras botam Normalmente quem não entende Do que que tá pegando na mão, né? Tem cara que bota Valor Absurdo Um disco bobo e disco raro O cara bota preço de banana Como... vou dar alguns exemplos aqui Então... por isso que eu tô chamando a atenção Desse Depare Resbigan Azul Que normalmente... caramba, cara Quando tu pega aqui Sempre tá com a cara alencada Esse aqui é um outro disco lacrado Que eu achei aqui Naquele mesmo depósito Chama Device É um disco caro na internet Bust The Beat Eu tenho esse disco em casa Mas enfim Peguei porque Tá lacrado Um outro disco diferente Se chama Fresh Machine Fly Crack Esse disco também É um disco difícil É um disco caro na internet Tá bom? Lógico que vocês estão vendo assim Tudo com capinha bonitinha Eu troco as capinha todas, né gente? Vocês sabem disso Cara, esse aqui é um eletro Não sei o nome Sei que é aparentemente Um white label No caso desse aqui Não é nem um white, né? Um beige Beige label aí Custou apenas R$2,99 Só que é um eletro, cara Muito foda Pena que, mais uma vez Eu não tô aqui Como eu tô com a disco Pra mostrar Pra vocês Mas é... Cara, não sei nem Que que é isso aqui Depois eu tento tocar pra vocês E aí o que eu falo Da lei da compensação, né? Pra vocês Por exemplo, CD3 Summer Jam Que é o disco mais caro Do CD3 Todo mundo sabe Tanto que é nesse outro livro Não é nem pela prelude O cara me bota R$2,99, né? Isso fora o desconto final Então é disso que eu falo Da lei da compensação Bom, tem outras coisas aqui Tem mais umas coisas aqui Que eu tô separando aqui Mas enfim Isso aqui É um disco Vocês podem ver que A capa veio até com a foto O nome do grupo se chama Spanish Fly Só que lógico Não tem nada a ver Com aquele Spanish Fly De Precious Treasure of my heart Não tem nada a ver com isso O nome da música Se chama também Spanish Fly O nome do grupo Spanish Fly E o nome da música Spanish Fly Vai por essa gravadora aqui Music Madness Tá? É uma música de 1990 Deixa eu ver aqui 1993 Tá? Cara, mas é muito legal Tá? Batida do Jive Tá certo? Só que com um pequeno detalhe Cara, não tem release Não tem histórico desse disco Em lugar nenhum Assim que eu chegar em casa Eu mostro pra vocês o que que é Batida do Jive 122 BPM Então vocês Pensem por aí Que vem Vem coisa aí Tá certo? Um abraço pra vocês Depois eu tento mostrar Mais alguma coisa A viagem não acabou ainda não Vou tentar mostrar Mais algumas coisas Pra vocês aí Minha filha tá chamando Um abraço Minha filha tá chamando